Do lado de fora do projeto SACI, poucas pessoas de 20 anos à espera do imunizante contra a Covid-19. Lá dentro, poucas cadeiras ocupadas. Estava tendo formação de fila porque estava sendo só um dia praticamente para que a determinada data. Aí agora como dividiu dois dias para 20 anos ou 18 anos, teve muita organização. Eu achei que os dois dias para uma idade só organizou muito. Não está tendo aglomeração hora nenhuma. Ontem sim, deu muito movimento e hoje vai ser assim, tranquilo. Mas o Eduardo era um dos poucos que já estava por lá e contava os segundos para receber a primeira dose da vacina. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. É muito bom a gente estar vacinando agora já, sabendo que futuramente vai poder tirar essas máscaras, poder voltar à vida normal. Graças a Deus, tomara que melhore. Pois é, todas as vacinas são eficazes contra a Covid-19. Mas mesmo com a baixa procura, lá estavam os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o inimigo invisível. Ver o jovem vindo vacinar é uma coisa muito legal. As pessoas mais velhas também já passaram por aqui. Agora são as pessoas mais jovens de 20 anos. Está sendo ótimo. Foi uma experiência muito legal, muito bom ajudar o povo diretamente contra o Covid que está agora. Tem sido muito bom poder estar interagindo, vendo como estão as coisas e ajudar. O momento que será marcado, lembrado e compartilhado com as próximas gerações. Vai ser muito gratificante, muito mesmo, saber que fiz o bem para a população, né? Sim, tem sido um marco muito grande, poder dizer, olha, eu ajudei diretamente, eu estava lá. É muito bom poder falar isso.